Você que é de Santo Antônio Jesus já conhece ou ouviu falar do condomínio Porto Barcelona? O condomínio fica localizado no coração da Maria Preta, 100% conectado com a natureza. E aqui nós temos um lote disponível para você construir a sua história. Confira nas imagens. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti